Oi gente, bom dia, Denise Fonseca aqui, ainda fazendo os vídeos, então se você tá chegando por aqui agora, gente, se inscreve no canal pra vocês verem, né, como é que eu cultivo as minhas suculentas, o que que eu faço com elas, né, e eu já tô com as jades ali preparadinhas, limpinhas, já na bancada limpa, e eu vou, gente, esse vídeo vai ser rápido, curto, sem muito mimimi, que é pra eu não me arrepender eu vou, eu já tô aqui com a minha equeveria pálida deitada aqui, né, pra fazer a cirurgia, eu ainda não fiz a decapitação nela, gente, vocês acreditam, falta de tempo, né, de tempo bom pra mim então, olha, ela já tá com várias folhinhas secas, ela ainda tem botõezinhos para abrir, incrível, né, gente, como dura, mas tem muita folhinha já seca que com certeza tem muita sementinha ali dentro, então vou ver o que que eu vou fazer, com certeza eu vou aproveitar tudo dela o máximo possível as folhinhas, ela vai brotar fácil, se você tá começando a cultivar agora e quer comprar uma equeveria, eu super recomendo a pálida porque ela é de muito fácil cultivo, ela gosta de vaso grande, ela gosta de sol, ela gosta de chuva, ela aceita tudo, gente, é muito fácil de cultivar e ela tá botando outra mudinha aqui embaixo, outra aqui, e aquela grandinha ainda tá aqui, gente, eu ainda não mexi nela desde daquele tempo que eu mostrei, né, a as floral dela pra vocês, então já vou começar logo, cortei, tá, porque essas coisas assim, se você não tiver bem pra fazer, né, que nem eu digo sempre, tu tem que tá a louca da tesoura e como eu tô, hoje eu nem tô tão a louca da tesoura, gente, mas como eu tô aqui no embalo cuidando das plantinhas eu vou fazer isso, que é pra eu não me arrepender e não deixar passar mais tempo ainda, porque como ela tava aqui no chão porque ela tava tombando, ela já ficou mais pescoçuda ainda por conta de falta de sol, né, porque ela gosta de muito sol então, olha, eu tô virando ela aqui pra pegar um ângulo melhor, né, pra poder cortar a haste, gente essas folhinhas todas com certeza vão me dar muitas mudinhas, porque ela brota fácil de folhinha também então eu vou cortar bem aqui, gente, dá só um espaçozinho, que aí depois quando secar eu tiro pronto, tá bom aqui, vamos lá, pronto, já foi a haste, eu vou deixar separada aqui, olha, tá bem grande impressionante, né, como tem botãozinho ainda por abrir e já tem tanto tempo que essa haste nasceu eu acredito que já tem uns dois meses, gente então, olha, eu vou pegar, vou deixar uma parte, assim, dos três dedos, né, pra poder enterrá-la no substrato e corta na diagonal, tá, gente? Corta enviesado, corta na diagonal então, olha, a roseta dela é linda, mas assim, pra ela ficar bem compacta, ela precisa ser cultivada pleno sol a pálida, ela é uma equipe, ela não queima as folhinhas, tá, até agora aqui, aqui comigo apesar do sol aqui ser bem quente, né, Rio de Janeiro, ela não queima as folhinhas não, tá, gente? então, temos duas mudinhas aqui, e essa parte aqui, ó, essas mudinhas que estão brotando esse caulezinho, com certeza, ela vai botar muito broto, a terra, o substrato tá muito compactado mas nesse aqui eu não vou mexer, eu vou deixar do jeito que tá, num cantinho que é só pra ela me dar mudinhas e já que eu comecei, gente, vamos embora pra outra essa daqui é a minha mal na lua, ela não fica nem em pé, olha, ela toma opa, meu Deus do céu, sujou tudo, mas isso aí faz parte ia sujar mesmo, ó, tá vendo? elas estão tão pesadas, tão pescoçudas, elas crescendo tanto que chega uma hora que a gente tem que fazer a decapitação olha, o tronco, apesar de tá escurecido assim, tá bem durinho não tem nada apodrecido, ó, tô apertando bem, gente, tá? e tá bem durinho, não tem nada podre eu vou cortar aqui em cima, onde tá a parte bem verdinha e deixando os três dedos, né, que é pra poder enterrar no substrato sempre na diagonal, tá, gente? esse aqui nem foi tonto na diagonal, mas tá bom é, porque aquela parte, esse tronco todo aqui que vai ficar olha que linda, gente e olha só, eu tô observando aqui agora ela tá botando outra cabeça ou talvez uma haste de muda porque tem haste floral e tem haste que não é floral que não dá flores, que dá muda então eu tô vendo isso aqui agora mas agora eu já cortei, já foi ah, tudo bem, não tem problema porque se eu tivesse visto isso antes, eu ia esperar eu ia esperar, mas agora já foi de repente ela continua, né, no ciclo dela e olha aí, gente, tá vendo? já tava até saindo tá compactado o substrato é o mesmo, tá? pra todas as suculentas vocês estão percebendo como a perlita fica amarelada ela fica com a exposição no tempo, né? no sol, na chuva, ela fica amarelada às vezes nem na chuva a própria água, né, que a gente rega essa daqui caiu em cima do paninho eu vou deixar eu vou cortar também, gente aproveitar aqui o embalo a mesma coisa, ó o caule tá bem duro tô apertando bastante não tem nada podre mesmo ele estando escurecido eu vou cortar aqui, ó eu não tô nem cortando na diagonal tô cortando de qualquer jeito, gente porque eu não quero desistir eu não quero me arrepender mas essa daqui realmente tava pescoçuda demais, gente mas eu tô pra fazer isso há muito tempo, gente então eu tô aproveitando logo agora pra fazer, né? e as rosetas eu vou arrumar uma outra cuia, né? pra plantá-las, né? vou colocar em outras cuias aquela ali vai ficar só com tronco só com caule e eu já tô aproveitando essa terra que caiu, né? eu coloquei umas pedrinhas bem grandinhas que eu tenho aqui, ó pra fazer a drenagem, né? no vaso já vou colocar mais substrato mas esse vasinho aqui é pra já de varia gata eu já vou encher ele já já pra plantar já de varia gata e agora eu vou cortar essa daqui também, gente eu tô gostando disso eu tô gostando de sair cortando as plantinhas todas mas tudo é necessário, tá, gente? essa daqui eu vou fazer a decapitação porque ela tá tortinha então tá me incomodando porque ela tá muito fora do vaso então eu vou cortar e vou plantar ela aqui mesmo vou deixar o cabinho ali, né? pra ver se brota e vou deixar ali mesmo depois eu tiro as folhinhas secas dela que tem duas folhinhas aqui, né? que estão precisando tirar mas aí depois eu faço isso eu vou deixar aqui e já vou partir pra outra gente, vocês nem acreditam qual e é ele mesmo, gente é o Dr. Cornelius eu vou bem fazer a decapitação nele eu já tava pra fazer isso um tempão, né? eu fiz um vídeo eu acho que tem um ano mais ou menos falando pra vocês, né? que eu tinha resolvido a não cortar porque ele tava bonito e tudo mas só que agora, gente ele cresceu muito então aqui a parte de baixo dele as mudinhas que estavam embaixo já estão bem grandinhas isso esbranquiçadinho nele sempre é o caotrine, tá, gente? que eu sempre uso pra prevenir coxonilha porque ele dá coxonilha, tá? ele dá coxonilha então ele bota muito mudinho olha só, tá vendo? ele vai botando um monte de bebezinhos então esses bebezinhos daqui já cresceram já encheram o vazinho, tá? e ele ficou muito desproporcional o arbusto ele não tá nem mais um arbusto ele ficou feio desproporcional eu já reparei aqui que tá vindo com uma haste aqui, ó tá? eu não sei se é haste floral provavelmente é haste floral né? vamos ver ele já deu flores várias vezes a florzinha dele é uma graça é avermelhada é muito bonita mas eu não vou ficar com dó não, gente eu vou cortar aqui inclusive eu tô achando que essa parte aqui tá precisando de cuidados com o caotrine que tá com coxonilha então eu vou cortar agora eu vou deitar ele aqui na mesa que é pra vocês verem, né? porque senão nessa altura eu não vou conseguir então eu vou colocar o paninho aqui e vou deitar pra poder cortar com cuidado, né? porque o doutor Corneli ele solta a folhinha muito rápido então eu deixei, ó tá vendo? eu deitei em cima do paninho pra ficar mais macinho, né? pra não cair folhinha ali de baixo e eu vou cortar, gente eu vou cortar aqui embaixo eu vou deixar um pedaço pra ver se ele vai brotar, né? mais mudinha vamos ver o que vai acontecer eu vou cortar aqui, ó porque eu nunca fiz decapitação nele assim eu sempre tiro mudinhas dele, né? ou por folhinha ou quando brota assim, né? lá no pezinho então eu sempre tiro mudinhas com raízes já ou então elas brotam de folha olha, é duro, gente caramba como tá duro esse cara olha, ou então é a minha tesoura deixa eu pegar aqui a parte de trás que eu acho que tá mais afiada a minha tesoura é, tá falando? ela tá precisando de amular afiar, sei lá como é que fala então eu já cortei aqui depois eu vou cortar mais aqui em cima pra plantar de novo e vou cortar esse aqui mais embaixo então deixa eu preparar aqui porque esse também tá duro vou tentar pegar a parte mais fina mas mesmo assim, gente que como o doutor Cornelius tem o tronco duro não tô entendendo por que disso então, ó mas também a minha tesoura tá precisando não tá boa, não tá precisando de levar uma amulada então tá aí, olha aí depois eu vou cortar de novo esses dois aqui, ó vou cortar deixando um espaço de uns três dedos pra poder plantar, né então, gente tem muito trabalho ainda pela frente tá nem o doutor Cornelius escapou hoje olha, não sofreu dano nenhum tá vendo? não caiu folhinha nenhuma, ó tá vendo? e ficou assim, ó os dois tronquinhos ficaram assim vamos ver o que vai acontecer ali se ele vai botar a mudinha no tronquinho depois eu mostro pra vocês, tá? então, a minha loucura do dia hoje foi essa, né? sair cortando as plantinhas todas mas todas que estavam precisando, né? eu fiz o necessário, tá, gente? eu fiz o necessário e já vai dar meio-dia eu vim pra cá eram nove horas da manhã já vai dar meio-dia eu preciso agora arrumar as plantinhas aqui em cima da bancada antes de eu ir almoçar, né? antes de eu ir fazer lá o almoço ou sair pra almoçar não sei nem como é que vai ser então, gente um beijo bem grande pra todos, tá? um ótimo dia e até o próximo se Deus quiser fui! e aí tchau! tchau!